Agora a história que eu vou contar pra vocês é aquela que todo mundo vai duvidar, mas aconteceu e o casal tem como provar. Pensa só, qual que é a possibilidade disso dar certo? Tem um casal que tava jogando vôlei, Renata e a Regiane tinham acabado de se casar. Aí pra não machucar a mão, o dedo durante o jogo, a Regiane, ah, vem cá, pega a minha aliança, segura aí pra mim. Ela entrega na mão da cunhada a aliança dela, pega aí, pega aí. Só que o anel, ele se perdeu durante o dia, ele caiu na areia da quadra, desapareceu. O pessoal procurou, vai lá, mulher desesperada, procura daqui, cavoca dali, chama os amigos e nada da aliança apareceu. Até que 25 anos depois, não, para com isso. 25 anos depois? Essa tarde de conversa. Desse jogo de vôlei que a aliança foi embora? 25 anos depois, a aliança ter caído ali. O que é isso? Pior que não foi nem, porque cai na areia, ninguém nem ouviu. Ninguém nem sabe. 25 anos depois, um menino jogando na mesma quadra de areia, ele, ah, vem cá, essa aliança aqui, dá uma olhada, mas tem um negócio escrito aqui, ó. Você acredita nisso, Lombi? Eu vou ver a reportagem, porque eu não nem acreditava. Eu tô quase sem acreditar também. Se contar só, sem ver a matéria, sem ver, eu não acredito. Então, vamos ver, vamos lá. Essa é uma história de amor e a prova de que tudo acontece no seu tempo foi nesta quadra de areia que o casal Renato e Regiane brincavam na infância. Mal sabiam eles que nascia ali um amor pra vida toda. O pai dela era vizinho do meu pai, eles eram amigos, e a gente começou a namorar bem novinho. E esse namoro foi ficando sério e a gente se noivou. Em novembro de 98 a gente casou e trocamos as alianças daí. Os dois se casaram no dia 28 de novembro de 1998. Três meses depois do casório e de alianças trocadas, a família foi jogar vôlei, até que algo inesperado aconteceu. Eu acabava tirando a aliança pra não beliscar o dedo, não machucar, né? E acabei que dei pra alguém segurar a minha cunhada e ela se distraiu em algum momento e acabou perdendo. O casal lembra que no dia foi uma correria pra tentar encontrar essa aliança. Como a gente tava jogando e eu falei assim, ai, perdi minha aliança. Todo mundo parou e a gente começou a procurar. Começamos a peneirar, a passar rastelos e não encontramos. Mas as buscas e a esperança de encontrar a aliança não pararam por aí. Daí volta e meia a gente tinha aquela cisma, né? Vamos lá procurar essa aliança. Aí tempos depois a gente conseguiu até um detector de metal, passou um detector de metal, não encontramos. Encontramos pedaços de arame, prego, essas coisas mais dadas de aliança. A cada dia que passava, parecia mais difícil achar o anel. Mas já ouviu aquele antigo ditado? Enquanto houver 1% de chance, haverá 99% de esperança. No começo deste mês, uma família moradora aqui da comunidade estava jogando vôlei, nesta mesma quadra onde a Regiane perdeu a aliança. O Guilherme, um amigo da família, encontrou um anel e entregou pra prima. E aí veio a grata surpresa. A aliança era a mesma, perdida há 25 anos. Nela estava gravado o nome do marido Renato, a data do noivado e a data do casamento. Eu estava jogando, daí a areia estava quente, né? Que calor, ela fica mais ou menos quente, não tanto. Daí eu fico assim com o pé, daí a aliança subiu pra cima e deu pra ver ela brilhar. Eu não sabia nem que eles tinham perdido a aliança, né? Daí eu só li dentro, daí eles falaram, ó, é do Renato. Daí eu fui lá, entreguei pra minha prima e minha prima entregou pro meu pai. A aliança foi encontrada dois meses depois do casal completar as bodas de prata. E agora já está no dedo da Regiane. O mais incrível é que parece que o anel está novinho em folha. Eu fiquei olhando assim, ó meu Deus, tão novinha, parece que foi feita agora, né? A gente ficou pensando sem arranhão, sem nada, assim, a emoção foi enorme, assim, de reencontrar. Revivi todo aquele momento, o dia da perda, a certeza que eu tinha. Agora, com a aliança em mãos e o medo de uma nova perda, o cuidado está redobrado. Não seria exagero dizer triplicado. Ah, então, cada vez que eu tiro, que eu vou mostrar pra alguém a data, o nome, eu acabo segurando assim, pra não perdê-la mais. E ela percebe que é de ouro mesmo, né? E passados 25 anos... Tá inteira. A aliança continua... E entram no dedo dela sem nenhum problema. Isso... História linda, né? Olha... Olha... Só vendo pra acreditar. Senão, se me contassem, você vê, eu não ia acreditar. E que o casamento de vocês dure muito mais, tá? Vai durar mesmo. E seja tão resistente quanto o ouro, que não foi comido pela areia. Então, se me contassem, eu não ia acreditar.